Boa noite, boa noite Bom, eu tô em Itajaí Tô vendo uma manifestação aqui Parei aqui pra Pra filmar em frente a van de Itajaí Tá uma confusão danada Quer dizer, não tem ninguém Só tô vendo barulho ali Só barulho Ó, Itajaí Vamos tentar atravessar ali Frente a van aqui, ó São nove horas da noite Bom, tá fraquinha a manifestação Tem ninguém, mano Acho que acabou Eu cheguei no final, deve ser isso Bom, vamo embora Só pra deixar registrado Valeu, fui Pessoal, tô em Balneário Camboriú Na BR-101 São uma hora da manhã Aqui no bairro Bairro da Barra Divisa do bairro da Barra Com Nova Esperança Olha a situação aqui, mano Não passa nada Eu consegui passar Vamo ver ali, vamo Vamo filmar ali Não sei se vai dar pra enxergar legal Mano, tá tudo parado ali, ó Fecharam tudo, mano Vamo mostrar aqui Vamo mostrar aqui Parado E aí, mano, beleza? Tranquilo? Sou YouTube de Balneário Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, vou mostrar aí pra vocês aí Show de bola Tudo fechado, mano Olha, tacaram fogo Ninguém arreda pé Vou comentar aqui Caralho, irmão Jogaram Mano, céu Jogaram terra, cimento Aqui é BR-101, gente Que vai em sentido Florianópolis e Puritiba Olha a situação Mano, céu Uma hora da manhã, hein Hoje é dois, né Dois de feriado Dois de novembro Uma hora da manhã Já é dia dois Ninguém arreda pé, né? Não, é Não pode, não pode Caralho Olha isso Bom, eu não vou conseguir passar Pular isso aqui, não É muito alta Calma aí que eu vou tentar Não dá pra passar Vou tentar pular isso aqui Eu tô velho pra essas coisas, mano Vou ter que passar por baixo Calma aí que eu vou tentar passar por baixo É, vai estar no YouTube amanhã, tá, gente? No YouTube, qual é o nome do canal? Peter Muniz Tinha que ter gravado um perrengue chique, pô Passar por baixo do bagulho Não, eu não pensei É, falou, falou Não é que inscreva Não É Peter Muniz, cara É Peter Muniz Foi o tubo de balneário Camboriú Fechou P.I., tá Olha isso, mano Eu fui o único que passou por baixo, né? E vou voltar por baixo Vou rolar por baixo até lá embaixo Mó perrengue pra atravessar Rolei por baixo, não consigo passar por cima Galera, mano Mano, o pessoal na ré do pé Olha Balneário Camboriú 2 de novembro Tá fazendo 15 graus agora, gente 15 graus Tá frio Tá frio Tá bem frio Ó O pessoal fez acampamento mesmo Olha É, galera Tem tudo aqui, ó É meio escuro Não tem iluminação, mas Vamos documentar Mesmo escuro Mesmo escuro aqui Olha Queimaram tudo A situação, mano Barraquinha O pessoal na ré do pé, mano Queimbalneário aí Não sei se eles vão enxergar alguma coisa Mas tô tentando Pra mim na fogueira esquenta, né Porque tá frio Pra danar aqui, mano Aí, ó A fogueira tá esquentando o local demonstrating que eu tenho um É, ó �esti É Ó, é 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 Olha aqui mais coisa aqui Eu vou vir aqui amanhã de dia Vou vir aqui Amanhã não, hoje ainda né Eu vou vir aqui filmar de novo de dia Amanhecer eu vou vir aqui Eu vou dormir um pouquinho Aí ó, a galera Loucura, loucura, loucura Loucura, mano Não, YouTube? Dirigindo desde as 5 da manhã Com as pernas todas, tudo duro Vocês vão ficar aqui de dia também, amanhecer? Porque aí eu vou vir de dia melhor Pra gravar melhor vocês Umas 9 da manhã eu vim de novo aqui A imagem fica melhor É isso aí E o pessoal tá firme e forte Mas não quebraram nada A loja tá tudo intacta ali, ó Não tem loja quebrada Não tem nada Tá tudo inteiro Obrigado 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 Obrigado